O Instituto Tecnológico da Aeronáutica é uma das mais prestigiadas instituições públicas de ensino superior do Brasil, especializado na formação na área de engenharias. Criado em 1950, só existia uma unidade do ITA em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Agora, a cidade de Fortaleza, no Ceará, também vai ganhar um campus da instituição. A aluna do segundo ano do ensino médio em uma escola pública de Fortaleza, Letícia foi cinco vezes medalhista em matemática. A jovem também foi premiada em Olimpíadas de Química e de Ciências. E um sonho que parecia distante, vai ganhar forma ao lado da casa dela. É o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que será construído no Ceará. Vai abrir portas para milhares de jovens, assim como eu, que estão em busca de boas oportunidades para o futuro. Hoje, estou radiante porque estou a poucos metros de distância de conquistar um grande sonho. O ITA é uma das mais respeitadas instituições públicas de ensino superior do país, voltado às engenharias, com destaque para a aeroespacial. O Instituto, que tem sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ganhará sua primeira unidade avançada na base aérea de Fortaleza. E a escolha não foi por acaso. É do Ceará que saem, em média, 40% dos aprovados no vestibular do ITA todos os anos. Esse foi o estado que mais investiu em educação no Brasil. A escola ou vinha para o Ceará ou vinha para o Ceará. Na unidade cearense serão oferecidos dois novos cursos, Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. As primeiras turmas devem ser selecionadas ainda em 2024 para começarem a estudar em 2025 no interior de São Paulo. Em 2027, enfim, os alunos deverão ser transferidos para o ITA-Ceará, quando a unidade estará em pleno funcionamento. Aqui serão dois novos cursos de Engenharia de Energias Renováveis, que é o presente do Brasil e o futuro do Brasil. E Engenharia de Sistemas é estratégica e é inovadora. Os recursos para a construção do ITA aqui na Base Aérea de Fortaleza já estão acertados. O Ministério da Educação e o governo do Ceará assinaram um convênio no valor de 50 milhões de reais para a primeira etapa das obras, quando serão construídos alojamentos, salas de aula e laboratórios. E o MEC já se comprometeu a repassar em 2024 mais 30 milhões de reais e mais 35 milhões de reais em 2025. Já empenhamos o início, o recurso para iniciar imediatamente as obras agora do futuro campus do ITA aqui no Ceará. O presidente Lula destacou a necessidade de consolidar uma revolução na educação do país. A vida inteira eu tinha uma obsessão de terminar as desigualdades entre o Nordeste e o restante do Brasil. Eu não quero que o Nordeste tenha as coisas tiradas dos outros estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que tenha qualquer outro estado dos mais ricos desse país. E a educação é a base fundamental. Tchau!